Eu só falo uma coisa, hoje, dia de estreia, e eu não tô falando de qualquer jogador, e sim, dele, meu goleirão Peter Schmeichel. Sim, eu tenho essa versão 103 de over com 892 partidas, joga um absurdo, mano, joga demais. Só que, a gente fez pecking opening e tirou essa versão, sim, com 105 de over. Cara, uma maravilha, então, vem comigo, porque hoje é a primeira partida desse garotinho. Antes de te mostrar toda essa fichinha, não esquece, assistiu o vídeo, gostou? Cara, deixa aqui like, mostra, beleza? Então, temos aqui Peter Schmeichel, esse daqui é uma versão da seleção, então, tem ali 1,93m, 29 anos, perna direita, 105 de over, goleiro defensivo, beleza? E temos aqui as habilidades do homem, talento de goleiro, 100, firmeza, 91, defesa, 92, reflexo de goleiro, 96, e alcance de 95. Então, sim, temos ali Peter Schmeichel, salto de 90, contato físico da 34, é isso. E aqui tá as habilidades, reposição baixa, arremesso longo, pagador de pênalti e liderança. Vamos em função da partida e colocar ele de Capitão 99. Ah, já tá com a camisa número 1, então, tá tranquilo. Momento da estreia, primeira partida. Antes, não esquece, tá com o time mais e menos, pensando em evoluir, pegar aquele jogador com aquele time perfeito. Mano, falei com Martins, ele tem várias equipes top e uma pode ser a sua. Temos aqui, adversário, o tabelei, gol, como assim, cara? Vamos ver aqui, vamos ver se você passa pelo Peter Schmeichel, beleza? Temos aqui, adversário na área, o cara joga com ponta, tranquilo, é isso. Temos aqui, Romeligue, belezinha? Vamos ver aqui, ó. O cara disse que o time dele é tabelou e golfe, então, será? Será que isso vai acontecer? Beleza? Show. Peter Schmeichel, a gente tá confiando em você, filho. Temos aqui, ó, R10, fechou? Já veio a primeira! Ha, sem dificuldade. Essa, sem nenhuma dificuldade, goleirão. É isso, boa. Já saiu aqui, ó, tranquilo. Amanhã aqui, filho. É não perder a bola na defesa, coisa que a gente tá fazendo bastante. Perder a bola na defesa. Nesta, não subiu. Olha lá. Gulitovski, já vim ele de novo, já vim ele de novo. Descendo ali, ó. Nossa, bela. Passagem ali, ó. Fechou. Aí. Aqui, ó. Lá. Beleza, garoto. Que isso, cara? Que a bola não quis entrar. Só isso. Messi. Vai. Aqui atrás. Ah. Na hora, filho. Aqui, ó. Ruminig. Cantinho. É, a gente tá testando o goleiro dele, filho. É, a gente tá testando o goleiro dele, filho. Mas esse cara tabelar uma vez e sem gol, filho. Porque até o momento... Peter Schmeichel. É isso, meu garoto. Até o momento. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. R10. Vamos, garoto do contra-ataque. Se tem um goleiro segulando... Segulando, é? Virou de cebolinha. Segurando lá atrás. Aqui na frente, filho. Tem um contra-ataque absurdo. Opa. Já veio aqui, ó. Nossa. Essa enfiada de bola ali foi bem ruim. Tá aqui, ó. Tirou. O joguinho ficou bem estranho. Schmeichel. Que isso, cara. A bola tá rebatendo e vindo e voltando. Vai. Ruminig. Acabou. Tá aí. 1 a 0. Graças a ti. A Peter Schmeichel. Não foi o melhor da partida. Mas foi bem o segundo, mano. Porque defendeu o... A defesa dele foi o contra-ataque. A gente fez o gol. Simplesmente Peter Schmeichel. Fala dele. Temos adversário na área. Temos aqui Corinthians Paulista. É isso. Vamos ter que colocar ele em golo canteiro. Mano, tá tranquilo. Tá tranquilo. Peter Schmeichel veio pra jogo. O time do meu adversário tá aqui. Joga numa padrãozinha. 4-4-2. Ó. Joga com 3 MLG. Vem. Temos aqui. O adversário tá na área. O cara já colocou o time pra cima. O cara tá com vontade. Quer jogar pra fazer gols. Tá aqui, ó. Me liga. Beleza. Tá aqui. Opa. A gente já pegou. É, mas a gente soltou. Meu amigo. Beleza. Ó. Uma coisa que o cara vai tá fazendo. O cara tá marcando com 2, filho. O cara tá marcando com 2. O cara tá de costa, filho. Pegou a bola. Vai. Lá em cima. Isso. Já deu aquele passe lá. Beleza. Tá aqui. Lá. Não. Sem mão, mano. Nossa. Isso. Vai. Lá. Tá aqui. Sem mão de novo, mano. É, não. Que esse cara fez isso. E por enquanto tá dando certo, mano. Por enquanto tá dando certo. Jogar no... O desespero dele. Por uma bola. Tá dando certo. Só que eu não posso cair nisso, né? Tá aqui, ó. Beleza. É isso. Não. Oxe. Eu pensei que essa bola tinha ficado comigo. Vai. Nossa. Que travassamento, filho. Vai. Agora sim. Quero ver não entrar. Beleza. Mano. Esse passe do Messi foi legal, filho. Nossa. Cafuzinho. Tá aqui. Schmeichel. Fala dele. Schmeichel, filho. É brinco. Não tô falando, mano. O Schmeichel só aparece quando você toca nele. E quando a gente realmente precisa pra fazer uma defesa. Ele tá lá. Mano. A gente não pode fazer isso, cara. Deixar o cara pegar essa bola na defesa. Pior que o time do cara tá tão adiantado, mano. Tão adiantado. Vai. Isso, meu garoto. Lá. O cara já teve uma chance. Já tem uma chance. É isso. Acabou. Simplesmente 1 a 0. Golzinho de contra-ataque. E Schmeichel lá atrás segurando, filho. Quando a gente precisa, ele tá lá. Mano. Schmeichel. Os melhores jogadores em campo. Schmeichel. Quem deu assistência e quem fez o gol. É isso. Temos adversário na área. Palmeiras. Ha. Agora sim, filho. Fechou. Temos aqui Peter Schmeichel. O time do meu adversário joga com ponto. Segundo atacante. Temos aqui, ó. Romanilha. Belezinha. Já coloca lá em cima. Aqui, ó. Aquele passe não. Opa. O que aconteceu aqui? Como assim, cara? O moleque parou na jogada. Tá aí. 1 a 0. Golzinho de Messi. É isso. O cara gosta de um... De um... De um... Mano. Tipo. Opa. Schmeichel. Tá aí. Peter Schmeichel. Cara, que defesa foi essa, mano. Esse moleque gosta de tabela rápida, filho. Na moral. O cara gosta de uma tabela sinistra. Rápido pra cacete. Isso. Vai. Vai lá em cima. Lá. Beleza. Aqui, ó. Rd. Opa. Aqui, ó. Ha! Tá aqui? Não! A zaga tirou isso! Lá em cima. Opa. Ó. Lá em cima de novo. Bora! É isso! Que isso, Ned Brad? Foi o que você fez aqui, filho? Foi o que você fez aqui? Deixa o cara passar livre. Isso. Ó, a costa curta. Ó, lá no meio, ó. Vai, Ruminig. Nossa, de novo. Boa. Tá aí. E aí? Esse contra-ataque. Vai. Ruminig. Não conseguiu. Poiol. Tá aí. 1 a 0. A gente fez um gol lá no começo. Peter Jack salvou uma bola. O gol dele também salvou uma bola. A zaga salvou outra. E é isso. Tá aqui, ó. Schmeichel. Beleza, garoto. É isso. Bora. Coloca essa bola aqui no R10. Beleza. Tá aqui. Pra fora. Peter Schmeichel nem alcançou, filho. Ó, aqui. Rapaz, mano. Não passa, não, mano. Na hora que é pra virar. Pra... Na hora que vira o jogador. Pra dar o passe. Vai. Lá. É que filhão. Agora sim. Na hora de virar pra dar o passe. Um chute. Não tava entrando. Agora sim. Beleza. Na costa da lateral ali, filho. Aqui, ó. Opa. Ah, aí também, cara. Aí também não, né? Mano, não pode entregar a bola aqui, ó. Na frente da área. Não pode. Se você entregar, filho, já era. Não. Não conseguiu. Beleza. 2x0. Gol de Messi. E o outro de quem foi. Nem lembro de quem foi, filho. Eu só sei. É, foi do Ruminig. Não foi do Messi. Eu só sei que a gente conseguiu a vitória. O Peter Schmeichel fez... Acho que foi uma defesa apenas, filho. Mas foi a defesa. E o que eu posso falar é que... Peter Schmeichel continua um grande goleiro. Mano, um dos melhores do E-Football. Que é agarrando demais. O que essa cartinha agarra, filho? A primeira partida. Mano, a defesa que ele fez foi o gol que a gente conseguiu no contra-ataque. É brincadeira, filho. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você vai tentar abrir essa box. E é isso. Tamo junto. Valeu. Fui.